Fala aí, queridos caros mais do YouTube aqui, Fábio e estamos aqui em mais um vídeo de FIFA 22 para a carreira desse monstro, do único, cara, ele mesmo, Robinson Jr. A gente vai fazer um amistoso aqui para começar esse episódio contra a Argentina. Lembrando, os amistosos do Brasil eu tenho feito para conquistar aquela titularidade lá, para a gente ser titular com o Tite, assim a gente poder jogar mais e de repente ser convocado para uma próxima Copa do Mundo, 2026, esse tipo de coisa, né? Porque a Copa do Mundo já passou, então agora só a próxima Copa. Bom, enfim, tem muita coisa para acontecer nesse episódio. Ó, a galera curtiu muito o visual, mas quando fechar esse ano, né? A gente está em outubro, quando fechar janeiro vamos mudar o visual de novo. E eu já estou meio que pensando em como eu vou mudar o visual dele para ficar bacana, velho. No mais, a gente vai jogar aqui o episódio e vamos lá que a gente está na oitava posição do campeonato. Jogamos muito, né? Nesse último episódio, foi muito bacana. Vamos que vamos para o episódio de hoje. Agora, antes de começar, mano, não esquece, a partir das 6, 6 horas da tarde sai vídeo no canal de FIFA. Todos os dias, tá? Todos os dias aqui de segunda a sexta. E você que tem deixado o seu like, isso me ajuda demais a entender que você está gostando, né? Dessa série aí às 6 da tarde e a galera está acompanhando e assistindo bastante, se divertindo. Então deixa o like, deixa o comentário. Minhas redes sociais estão sempre na descrição, fica à vontade para seguir. Vamos lá para o episódio de hoje. E é o seguinte, rapaziada, a gente está trabalhando com mais de 3 mil likes. Deixa o like e vamos para o episódio de hoje, porque é o seguinte, a gente está jogando ali na frente. Hoje vai ter o Richardson do lado e o Anthony do outro. Aí tem o Gerson, o Casemiro e o Alan ali, né? Lembrando que a gente está com 8x2, cara. Então vamos tentar melhorar bastante, fazer os treinos para a gente se desenvolver. Já pensou em bater 90 de overall, cara? Vocês já pensaram isso? Já pensou o garoto conseguir chegar nesse nível? Para você ligado na EA Sports, vocês estão vendo imagens do estádio Presidente Juan Domingo Perón, o cilindro de Avejaneda. Clima de festa hoje por aqui. Eu, Guga Vilani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos, tabelando e formando tudo para você. Com o comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Vamos que vamos, então. Vamos tentar ver uma nota aprimorada de 8.5. Vocês viram a introdução do Riquelme, cara? Que massa ali, tem a camisa... O Riquelme ali, né? Camisa 10 da Argentina. Monstro, 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 monstro. Vamos lá, então. Contra a Argentina, eu não vi, mas parece que... O que está acontecendo para o Messi? O Messi está ali agora, né? O Messi está... Ou não? Quem está com a camisa 10 ali? Não é ele, não, né, cara? Não é o Lionel, cara. Que está parecendo que está com a camisa 10. É o Lautaro, tá? O Lautaro está ali. O Messi e o Neymar não estão sendo convocados, cara. Estranho, né? Mas é só amistoso, né? Pode ser que os caras estão aí. E a gente acabou de tomar um gol já da Argentina. O gol do Lautaro, falando nele aí, ó. A Argentina vem para cima. 1 a 0 para a Argentina. Gol do Lautaro Martínez logo no começo. Nem deu para esquentar. Nem relamos na bola. Os caras já saíram, bateram. Lembrando, né? Eu vejo que a galera tem falado para a gente começar a fazer o modo carreira. Carreira aí para o time e tal. Calma. Vamos fazer o modo jogador que está excelente. Está insano, 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 velho. Outras séries de FIFA posterior vão vir no seu tempo, né? E vamos que vamos. Tentar agora se concentrar. Porque a gente precisa, pelo menos, empatar esse jogo aqui, mano. Vamos porque a gente estava jogando bastante no episódio passado. Ó. Vem da bola na frente. Vem dar uma passagem. Tem até um espaço. Um espaço, batemos. O goleiro pegou ali, cara. No um contra um. Tentei mandar ali no canto. Podia ter tocado no meio também, né? Ó, 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 ó. Ó a falta. Eles têm dado muitos carrinhos, cara. Ó. Na frente. Indo a bola. Passamos. Segurou. Ó o cara. Lindo. Está jogando fino, cara. Que passe para o Richardson. O Richardson que passe para o Richardson. Ele tinha espaço para parar, cara. Tinha espaço para parar. Para pensar ali, cara. Ele quis bater de primeira bola. Vai vindo, mano. Mandou na mão do goleiro, mano. Que segurada e que toque que a gente deu para ele, né? Era para ter feito o Richardson ficar na trave aí, pô. Lindo da bola. Nossa senhora. Olha esse corte, mano. Amarelo. Amarelo. Que isso? Os caras... Não sei. Os caras resolveram bater demais. O cara tomou um corte seco ali. A galera me deu umas dicas nas faltas. A gente tem treinado faltas aqui também no mundo. Que isso, cara? Levou. Bate, bate. Ó o goleiro pegando. Vamos, vamos, vamos. O cara não foi em cima da bola, mano? Linda bola. Ó. Tocamos. Ó. Ajeita. Linda bola. Passou. Batemos. Uh. Uh. Olha isso, mano. De graça, velho. De graça, cara. De graça. Como pode um negócio desse, velho? De graça. Os caras chegam e batem, mano. E quebra mesmo. Falta é nós. Quer bater? Não. Não somos nós. Vamos lá. Faz o gol, velho. Ah, mano. Que dança estranha. Ó. Linda roubada. Faz. 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 Ai. O goleiro pegou. Cara, batida na ponta dos dedos. 1x0 para a Argentina. Tivemos a chance de fazer o gol, mas entregou do Martins logo no comecinho. A gente acabou perdendo aí o clássico para a Argentina. Foi muito bom, né, mano? Deveria tentar mostrar aí. Mas, ó. 7.3. A gente foi o melhor jogador. Isso aqui o Brasil não jogou bem. E complica aí. Mas, bom. Enfim. A gente foi o melhor ainda. Para você, ligado na EA Sports, começamos nossa transmissão aqui do RCDI Stadium da Cataluña. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. La Liga Santander tem jogo. Vamos acompanhar juntos todos os lances. É Espanhol e Granada. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece. Vamos lá, então. Meta para o Morada 10 aqui. Jogando pelo Real Sociedad. Real Sociedad. Jogando pelo Espanhol. Real Sociedad é bom, né, cara? Vem o Espanhol. Vamos lá, então. Conta o Granada, cara. Camisa 99 do Real do Espanhol. Caramba, falando de novo esse nome, velho. Tentamos tocar ali na frente. Vamos, 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 vamos. Pressiona. Tentamos ajudar na marcação. Vamos lá para mais um jogo. O treinador colocou a gente titular, cara. A gente está com um nível cheio de titular com o treinador. A gente está com uma moral enorme com esse time aqui, velho. Estamos com uma moral enorme. Principalmente depois das últimas partidas, velho. A gente está cada vez mais dominando aqui. É, tocou um mal ali. Mas está cada vez mais dominando a nossa posição. E vamos que vamos. Vem, olha o contra-ataque. Linda, a bola embaixo. Ó, a gente está no meio. A gente está no meio. É só tocar. A bola foi cumprida demais. Linda, tirada. Tentamos bater. O cara se segurou ali. Pode fazer o cruzamento. A bola vai vindo. Olha o toque de cabeça. A bola no meio. Ó, kick shot. O cara vindo. Faz, faz, faz. Você é louco. Você é louco. O cara estava sozinho, cara. Olha a marcação no time do Granada. Boa, hein? Marcação excelente, cara. Olha os caras marcando, velho. Dominamos no meio. Ia ameaçar o cara passando. Tocamos para ele. Tocou ali. O cara estava sozinho. Bateu. 1x0, 1x0. Linda jogada no Fast. Nossa, a gente queria fazer o gol ali. Mas ele tocou para o outro. E a diferença foi ele. Vamos quebrou. Nossa, tomamos um drible ali. Às vezes também a gente é driblado, né? Não tem o que é coisa de marcação tão forte. Ó, agora conseguimos tirar. Ó, tirando a marcação. Mais um. É gol. Aí é gol. Você é louco. Que golaço. Vamos, 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 vamos. Uh, 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 boa. Robinson Jr. Errou o nome dele. Camino 99 girou. Saiu do carrinho. Rebou. Saiu da marcação. Encheu o pé. É, 3x0 no Granada. Que pegou na veia, hein? Pegou na veia. Batemos sem chances para o goleiro. 3x0. Não, estou empolgado, né? Porque o gol foi impedido, né? 2x0, velho. Cadê o cara? Isso. Nossa senhora. Deixar o meu cara solto. Vai, faz, faz, faz. Que golaço, velho. Que golaço. Que golaço. Que golaço, velho. Esse time do espanhol, quando pega o adversário mais, traquinho, a gente deita. Olha o lance do cara, velho. Ele deu um tapa na frente, o cara pegou, meteu no ângulo. Um golaço. 3x0. 3x0. Um chocolate para cima do Granada. Mais uma, ó. Nossa senhora. Vamos, vamos. Nossa, o goleiro está pegando tudo. A bola tocada. Cruzamento. Sobrou na gente. Bateu. De novo, cara. Ajeitou. Bateu de novo. Tocou para trás. Olha os caras sambando. Toca para a gente. A bola sobrando. Então, vou passar no meio de dois. Está difícil ali. Que pressão em cima do Granada. Mas aí tem o contra-ataque, hein? Tem o contra-ataque. Os caras são perigosos. Olha o toque no meio. O cara na frente. O cara não quis tocar ali na passagem. Sobrou. Vai na hora de chutar. Foi travado. Boa zaga. Boa zaga. Lindo passe. Você é louco. É para fazer. Que assistência, velho. Que assistência. Estamos juntos. Se ele tivesse voltado, não fosse fominha. Olha o treinador falando. Toca no meio, mano. Toca no meio. Tinha perdido o ângulo. Tocar no meio, cara. Bola em profundidade. O cara está sozinho. Vamos. Levou. Os caras estão cansados. Nossa senhora. Que sacolada. 4 a 0 no Granada. É para ficar para a história, hein? É para ficar para a história. 4 a 0 no Granada. Que time. Que jogo, velho. É engraçado, gente. Tem jogos altos e baixos, né? Vence um jogo por 4. Perde um jogo por 2. 2, 3. Mais um lançamento do cara. Olha o cara com a camisa 3. Cansado, velho. Olha. O cara não marcou. Encheu o pé. Cara, pelo menos uns 2, 3 caras aqui vão ter nota acima de 9 nesse jogo, cara. Está com 10, né? De nota, né? 4 a 0. 4 a 0 em cima do Granada. Sobramos, hein? O time do espanhol sobrou. 4 a 0. Mostrou a fragilidade, que é o Granada ali. Então, todo mundo comemorando. Lindo jogo, lindo jogo, lindo jogo. Dando uma risada. A gente ali saquecendo. A gente conseguiu ganhar 2.970 pontos, né? Olha aí. Conversão de finalização. Precisamos melhorar um pouquinho mais ali, né? A precisão. No mínimo 60%. A gente não teve alguns chutes que a gente não conseguiu ali, né? Mas, enfim. Está aí. O treinador está super feliz. Bom, a gente venceu também o Girona, né? Numa simulação que eu fiz, né? Vou deixar para simular um ou outro jogo por episódio. Também. Pela Liga aqui, né? E a gente acabou vencendo. A gente fez um gol. O Nico também fez um gol. A gente venceu o Girona por 3 a 2. Isso mostra que o nosso time está bom, cara. Mesmo simulando, aí você vê que o time foi bem. E a gente acabou vencendo por 3 a 2 ali o Girona. Então, mais um resultado positivo para a gente, né? Olha aí. A gente ganhou uma pontuação menor. A gente ganhou a nota da partida ali. Muito boa. Os caras vibrando. É muito bacana isso, né? Não vestiaram esse negócio. É muito legal. A gente vai poder fazer o treino agora da semana. Olha lá. Mais participações em gols. 10 participações em gols em 10 partidas. A gente fez 7 gols e 3 assistências, cara. A gente está sendo cotado aí como o melhor jogador do mês aí. Como começam essas manchetes. É um destaque para a gente. E a gente pode receber proposta de time grande muito em breve. Centro das atenções. Vamos lá, hein? A nota da partida. 10 aí para a gente melhorar o objetivo. E vamos que vamos. Hoje jogando contra o Valencia. O Valencia já é um time bem mais forte. Mas vai começar errado ali, hein? Mas o Valencia é um time bem mais forte. Pelo menos que a gente é atacante pela direita aqui, né? E vamos que vamos contra o Valencia. Se a gente conseguir um resultado bom contra o Valencia aqui, mano, o time sobe bem na tabela, hein? Mas enfim, um empate contra o Valencia aqui já seria um bom resultado para o nosso time, né? Mas vamos ver. Nossa, tem uma faltinha para o Valencia ali. É perigosa, hein? Acho que o cara vai bater direto para o gol. Nossa, o cara deu um raio-x ali. Vocês viram? Bora bater. Ah, ir ameaçou. Ah, jogada ensaiada. Jogada ensaiada dos caras ali, hein? Isso. Nossa senhora, lindo. Contra-ataque. Vamos. O cara lá em cima. Lindo passe. Lindo passe. Ó, tocou no meio. De volta para a gente. Tiramos. Na hora de bater. Tinha que ter chutado antes, mano. Eu fui tentar driblar ali na área. A gente está fazendo umas jogadas incríveis aqui. Está limpando a jogada. Olha a boa que a gente fez ali, hein? Ó, na velocidade. Tem esse poder de carregar e ter essa velocidade ao nosso favor. Mas tem que vir alguém. Tem que vir alguém. Isso, já tocamos. Ó, linda bola. Ajeitou na gente. Bate. Bate. Uh! Vamos! Na bola. Na frente. Isso. Nossa senhora. Que jogada. Latrave! Meu Deus do céu. O cara ficou completamente tonto. Conseguimos tirar. Recebemos. Giramos, não. Perdi o drible ali, cara. Caraca, o cara está um monstro, velho. O cara ficou no chão ali. No chão. O cara humilha demais. Olha o cara embaixo. Linda bola. Ah, foi comprida. Vai! Vamos! O goleirão saiu, ficou no meio do caminho. Um passe na frente. Ele chegou estourando. O goleirão ficou no meio do caminho. Tomou 1 a 0. Oscar. É o nome dele. Oscar Melendo. 71 minutos. 1 a 0 em cima do Valencia. Que resultado bom, hein? Bem mais difícil jogar do que contra o Granada, né? Ó. Eles erraram. Aí tem o contra-ataque. Ó. Lindo. Puxou. O cara está pedindo em cima. Ó. O cara está pedindo em cima. Linda! Bola na trave! A bola vai sobrando. O cara tentou. Caramba, que paulada que o cara deu ali na trave, mano. Quase era mais uma assistência linda nossa, hein? Ele deve estar se lamentando até agora. Lindo. Ó. Passe, cara. Olha esse passe, velho. Ó. A gente está sozinho em cima. Ó. Linda, boa. Ó. Paz. Paz. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Banda com a emoração. Banda com a emoração. Uou! É nóis! É nóis! A comemoração dele! Robinson Jr. O nome do Cristo Redentor! Tocou, recebeu na frente e bateu na saída do goleiro. Aí ele não perde. Eita, o pé dele deu uma virada louca ali. Mas é isso. Ele não perde, né? Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. O cara mandou na frente. Bora. Bora. Vai levando. Bora. Olha o cara em cima. Olha o cara em cima. Lindo. Só faz. Ixi. Cê é louco, velho. Cê é louco. Quem segura essa dupla de ataque? Quem segura essa dupla de ataque? Mais um de mata. É o nome dele. Olha o espanhol com a garotada fazendo sucesso na Liga. Levamos na velocidade. Sem fumismo. Giramos. Tocamos. Ele chegou batendo. Estourando para o gol. 3x0 no Valencia. Quem segura esse espanhol? Caraca, velho. Ele mesmo. Landre de mata. O garoto convocado para a Bélgica, mano. O sucesso da Bélgica, velho. É isso aí, velho. A garotada aqui. Os caras estão muito chamando a atenção. Vai sair muito jogador bom daqui, hein? Vai sair muito jogador bom do espanhol. A gente marcou o gol. Deu duas assistências, cara. Que partida que a gente fez. Que partida, cara. Que participações em gol. Realmente a gente está feliz ali, dando um sorriso, cara. Sendo complementado. Nossa, a gente está jogando demais, cara. Está jogando demais, cara. Tem que aplaudir esse moleque. Está jogando muito, muito, muito. O time inteiro está jogando bastante, né? É uma questão de entrosamento mesmo, né? Ó. Duas assistências. Três finalizações certas. Muito bom. A gente ganhou o prêmio de melhor da partida, né? Ali esse grande troféu bonito, mano. 2.953 pontos. Faltam 3.000 para a gente chegar no próximo nível. Que é o nível 20, né? Estamos aí com o troféuzão aí levantando. Feliz da vida. E é isso. Bom, essa semana de treino mais um. Estou colocando os treinos aqui que a gente já fez, né? Para a gente conseguir a pontuação mais alta. Semana de treino eu vou deixar para ele descansar também, né? Então eu vou simular o próximo jogo. Que acho que vai ser contra o Huesca, tá? Então, aí eu deixei os três aí. Os três que a gente vai fazer. Situação de ataque, iniciante, condução. Condução que a gente tirou as maiores notas. Então vamos simular e ver que a gente vai conseguir. Olha aí, a gente foi para o nível 20, cara. A gente tem mais seis pontos de habilidade para colocar. E vai ser bem bacana. Vamos lá, então. Vamos simular. Então você tem ideia como o time está jogando bem. Falei para vocês, o espanhol é um dos melhores times ali. Dos times mais medianos da tabela. A gente venceu o Huesca por 2x1. O RTT fez o gol ali. E dá para ver mais estatísticas ainda. Então, legal. A gente venceu mais um jogo. Dessa vez a gente não jogou. Então tem a pontuação que a gente ganhou. A evolução. A gente perde um pouquinho, né? Ali na questão de titularidade. Mas a gente tem que dar uma descansada. Foca nos treinos. E essas coisas aí também, né? Olha, a gente foi convocado para mais um jogo, né? Da seleção brasileira. Então está ali o Landry de Mata, né? Que é o nosso companheiro. E a gente vai jogar contra a China dia 12 e dia 15, tá? Esses amistosos eu provavelmente vou simular. Olha, o Suárez ganhou o prêmio de jogador de outubro, tá? Vamos ver se a gente consegue ganhar esse prêmio alguma vez, né, cara? O Suárez ganhou ali jogando pelo Atlético de Madri. Bom, agora eu vou focar um pouquinho também em condução, certo? Condução determinará o quão perto da bola, quão perto a bola fica dos seus pés enquanto você conduz. Ou seja, quanto mais próxima a bola fica, tipo Messi, tipo Neymar, os caras mais habilidosos, né? A gente consegue ter mais ali. Então a gente tem seis pontos de habilidade. Eu vou utilizar aqui uma na condução, né? A gente comprou. Aí tem o controle de bola. Aumenta a sua habilidade para controlar a bola. Quando domine essas coisas, o toque com a primeira bola. Quando a bola vem, ó, a gente recebe a bola. Também tem a posição de ataque. Melhora o posicionamento de ataque. Tem outras coisas aqui também. Então vamos comprar um desses, certo? Agora a gente tem quatro pontos. A gente pode comprar aqui essa questão de controle de bola, que aumenta mais um pouquinho ali, né? A gente consegue melhorar mais um pouquinho. Posição de ataque. Aumenta a consciência ofensiva. Quando você não está controlando o crack virtual, qualquer posição, né? Aumenta o posicionamento de ataque. E aqui também tem a posição de ataque. É o mesmo esquema, né? Isso aqui é a parte de condução. Ali tem mais condição de braço. Quão perto a bola vai ficar dos seus pés? Vou comprar mais um desse para ajudar a gente, né? Mais uma vez. E dá para comprar mais um para aumentar um pouquinho mais a condução. Então a gente comprou dois ali, ó. Certo? Lembrando que a gente pode tirar. Se quiser devolver, ó. Eu posso descomprar, né? Na verdade. E colocar o ponto em outro, né? Então foquinho em condução. Ainda tem a questão da finalização para a gente melhorar. Já que a gente é atacante, eu vou ter que ter todas as finalizações completas aqui, mano. Todas. A gente vai melhorar isso no futuro, tá? Então o nosso jogador está muito bom. Tem os arquetipos ali que a gente colocou. Está de atacante. Agora ele está com 8-4 de geral. Olha que bacana, velho. A gente está com 84 de geral, velho. 84 de overall. Com 18 anos. Bem bacana, bem bacana. E no episódio que vem, né? No próximo episódio, a gente vai enfrentar quem? O Atlético de Madrid. A gente vai enfrentar primeiramente o Suárez, que é o melhor jogador do campeonato de outubro. A gente vai tentar, nesse mês de novembro, pelo tanto que a gente está jogando, conquistar esse prêmio de melhor jogador do mês. A gente precisa vencer o Atlético. Espanhol versus Atlético. Lembrando que o Espanhol está em oitavo na tabela. A gente está com 12 jogos, 23 pontos. Mesmo tendo vencido todos esses jogos, a gente ainda está na oitava posição. Se a gente conseguir levar o Espanhol para uma pré-Champions, cara, seria incrível, incrível demais, cara. Então, tem que subir bastante na tabela. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vejo vocês no próximo episódio. Abração, fui. Life is good.